As cinzas, símbolo da fragilidade e pequenez humana, é um apelo à conversão. A data marca o início do período da quaresma, preparação para a Semana Santa. É um sinal também do nosso desejo de conversão. Hoje nós recebemos as cinzas que foram abençoadas e colocadas na nossa cabeça com um forte convite da Igreja. Convertei-vos e crede no Evangelho. O convite é de Jesus. Todos nós somos chamados à conversão e sempre temos algo a melhorar na nossa vida pessoal, comunitária, com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação a nós mesmos. De acordo com o cônigo Simão, a Igreja nesse período da quaresma indica três atitudes a serem tomadas pelos fiéis. Que é a atitude do jejum, que nos ajuda a vencer o orgulho, o egoísmo. O jejum ou a penitência que fazemos, nós somos chamados também a rezar mais. O tempo de quaresma é tempo de oração. Oração é o nosso diálogo com Deus. E o tempo da quaresma é tempo de se viver a fraternidade, a caridade. A Igreja faz a campanha da fraternidade mostrando que nós devemos ser solidários, ajudar aqueles que sofrem mais, seja na sociedade, no mundo. Quantas pessoas esperam aí a nossa solidariedade? E quanto podemos ser solidários, fraternos? Nós somos responsáveis pela vida uns dos outros. Então, nesse sentido, somos chamados a viver essas três atitudes. Realizada a cada cinco anos, a campanha da fraternidade ecumênica reúne igreja católica e outras igrejas que integram o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Neste ano, a campanha da fraternidade tem o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. Também, nesse tempo da quaresma, a Igreja no Brasil realiza a campanha da fraternidade, rezando esse ano com outras igrejas, inclusive igrejas que nós temos aqui em Andradas, como a Igreja Anglicana do Brasil, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista e outras denominações que estão aí unidas em torno de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é o centro da nossa fé. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as cerimônias ocorrem de forma reduzida, seguindo protocolos. As procissões este ano não vão acontecer. Fizemos hoje a distribuição das cinzas sobre as cabeças sem tocar a cabeça, seguindo os protocolos sanitários. Nós não podemos ter o contato com as pessoas, o toque aí na cabeça das pessoas. Mas nós colocamos as cinzas meio que à distância, mas foi possível fazer dessa forma. Não será possível fazer as procissões pelas ruas, nem as vias sacras como nós fazemos aqui de costume. Mas é possível fazer momentos de oração aqui na Igreja, em família. Você pode pegar o material da campanha da fraternidade, na sua família refletir, rezar. Você também pode fazer as orações comunitárias, acompanhando também pela televisão, acompanhando aí pelos meios de comunicação. Tantas formas de oração neste tempo quaresmal. Tantas formas de oração neste tempo.